Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais acolhemos e saudamos com todo o gosto os projetos de resolução do CDS-PP, Bloco de Esquerda, PCP e PSD relativamente ao reforço vacinal da população e à promoção da divulgação da informação nesta área. Cabe-me também dizer que muitas das medidas propostas nestes projetos já existem e outras estão a começar a ser implementadas. Por isso, partidos à direita e à esquerda do PS, bem-vindos ao lado da solução. Enquanto profissional de saúde, a minha perspectiva é que todas as doenças com e sem potencial letal são preocupantes. Todas as situações virais ou não, epidémicas ou não, são obviamente preocupantes e tudo devemos fazer para diminuir a probabilidade de acontecerem. O Programa Nacional de Vacinação, implementado em Portugal em 1965, tem ao longo destas 5 décadas representado um marco importantíssimo para a redução da morbilidade e mortalidade associadas a doenças infecciosas. Com caráter universal, geral e gratuito, foi uma peça fundamental para a obtenção de uma alta taxa de cobertura populacional e contribuiu de forma decisiva para a proteção e controle de doenças, quer a nível individual, quer coletiva. As vacinas devem merecer uma adequação e atualização que acompanhe o desenvolvimento científico, tecnológico e social. De acordo com os últimos dados constantes do último relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS, estes vieram comprovar que a elevada taxa de vacinação existente em Portugal contribuiu indiscutivelmente para a não verificação de qualquer contágio provocado pelo vírus de sarampo. As taxas de cobertura vacinal para a vacina contra o sarampo, a parotidita epidémica e a rubela variaram entre 95% e 98% para todas as crianças dos 7 aos 18 anos de idade, cumprindo-se um dos objetivos do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo e de requisitos da Organização Mundial de Saúde. É precisamente por isso que Portugal tem um calendário de vacinação muito eficaz e uma taxa de vacinação contra o sarampo de cerca de 96% da população, o que é, no mínimo, exemplar. Para este tipo de surtos, se transformar em epidemias, seria necessário que Portugal tivesse um nível de vacinação bem inferior e que perdesse a chamada imunidade de grupo. Ora, o surto do sarampo que tivemos em Portugal nos últimos meses veio precisamente provar a eficácia do nosso Serviço Nacional de Saúde e do Plano de Vacinação Nacional. Foi por termos trabalhado tanto e tão bem nesta área que o impacto deste surto não foi maior. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera fundamental a tranquilidade pública em torno desta matéria. Assim, e tendo por base um clima de grande serenidade, sem alarmismos, impõe-se um amplo debate público que envolva a sociedade civil, a comunidade médica e a Universidade sobre as vantagens da vacinação e desvantagens da não vacinação. Neste contexto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista em 7 Comissão Parlamentar de Saúde já requeriu um conjunto de audições para que se proceda a um cabal esclarecimento sobre esta matéria. É fundamental promover campanhas que de forma pedagógica e informativa esclareçam a população sobre a validade da vacinação incluída no Programa Nacional, em particular no caso do sarampo, divulgando para o efeito de informação nos aços unidades locais de saúde e hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Esta realidade só será possível com um SNS cada vez mais forte, termino já, Sr. Presidente, com maior equidade e mais sustentável que nos permita níveis de vacinação como os registados em Portugal. Senhoras e Senhores Deputados, a vacinação já salvou mais vida de crianças que qualquer outra intervenção médica. Vacinar não é uma decisão individual. Vacinar é uma responsabilidade coletiva, um ato de cidadania e dela depende a segurança de todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.